Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Thiago Félix e esse é o terceiro vídeo da série de videoaulas em cima da apostila Slap It Hoje nós vamos pegar a página 8, exemplo número 1 Vamos lá? Bom, esse exercício da página 8, exemplo número 1 ele vai estar falando sobre as notas mortas Nota morta consiste em você abafar as cordas e percutir com o polegar que é o mesmo esquema do Slap, bater nas cordas só que a ideia é que a gente vai inserir essa percussão no meio da execução então se você vai bater, vai fazer um rameron e se você fizer isso logo em seguida isso é a nota morta uma dica para você treinar em casa pega uma região do baixo que você se sente confortável e assim você vai variando e vai fazendo esse tipo de exercício primeiro você vai batendo, vai percutindo ele se tiver um metrônomo, melhor ainda vou bater o pé lá aí você pode aumentar a velocidade pode fazer mais rápido aí você pode misturar essas técnicas colocar o rameron junto você pode misturar, colocar o pluck junto tudo bem? esse exercício ele dá apenas essa página ele dá apenas um exemplo de exercício aí depois nos outros exercícios que nós vamos ver aqui ele vai misturar ele vai misturar essas técnicas e as levadas vão ficando mais complexas aí a gente já tem quase todo o conteúdo já sendo aplicado nessas levadas nesses grooves, tá bom? eu vou fazer então o primeiro exercício vou fazer bem devagar e eu vou dividir ele em duas partes, ok? tudo bem? agora eu vou começar então com a primeira parte a introdução essa primeira parte ele começa e só faz uma vez aqui então você faz rameron nota ré pra nota mi e corda mi solta tá bom? então é logo em seguida em seguida nós vamos bater uma oitava da nota mi aqui na primeira corda na casa nove três vezes então a gente vai fazer isso um dois três e o abafado logo em seguida que é a nota morta então veja ok? aí então depois desse abafado que a gente fez aqui com o polegar nós vamos fazer um rameron da nota ré pra nota mi com o pluck ok? então do começo tudo bem? depois que a gente fez esse rameron a gente bate a nota mi de novo corda mi ok? de novo tá bom? e agora a gente vai bater duas vezes só a nota mi na primeira casa na primeira corda nona casa tá bom? então a gente vai fazer três vezes vou fazer o rameron três vezes aqui rameron aqui aí a gente vai fazer duas vezes porque a gente vai fazer uma outra sequência depois de rameron tá bom? então vou fazer novamente do começo e já vou continuar até a parte da gente poder ver novamente então ok? depois que a gente fez essa parte que são duas vezes só a gente vai fazer o rameron com o pluck aqui na primeira corda casa sete pra casa nove nota ré pra nota mi e um abafado então fica onde que eu posso abafar essa corda em seguida? vamos lá você vai fazer assim você vai fazer o rameron aqui e vai usar a segunda corda pra você abafar tá bom? ó já é? logo em seguida que você abafou você vai fazer um rameron da nota lá pra nota si na segunda corda tá bom? casa sete casa nove e vai abafar também então é ó ok? e a gente vai fazer depois aqui ó nota sol nota lá corda dois casa cinco e casa sete na mesma corda ok? então ó vou fazer daqui até aqui de novo tudo bem? e pra finalizar a gente bate a corda mi ok? vou fazer do começo então pra vocês verem ó de novo ok? vou soltar uma bateria essa bateria tá na descrição do vídeo também tá pra você treinar em casa então ó 3 2 1 2 3 3 2 2 aí depois você pode treinar um pouco mais rápido ela, tá bom? então assim pega essas partes que você viu agora dá uma estudada memoriza né? ó o telefone tá olha o telefone pronto bom pega essas partes separa né? treina né? faz o hammer-on o thumb o thumb mata-morta plug tudo faz bem devagarinho vai assimilando tudo isso legal aí quando você sentir firmeza sentir confiança você começa a acelerar o ritmo e vai fazendo, tá bom? toma muito cuidado faça bem devagar primeiro depois você vai acelerando com mais velocidade vou colocar uma bateria de novo um pouquinho mais rápido e aí e aí e aí e aí Bom, essa foi a dica de hoje, Slap It, página 8, exemplo número 1, tá? Bom, uma coisa legal, se você não tem a apostila, na descrição do vídeo está o link também para você baixar a apostila. Na apostila tem o PDF e tem o MP3 também, que é próprio da apostila. E esses vídeos que você está vendo aqui junto comigo, auxilia você ver esses exemplos, tá bom? Deixa o seu comentário também, clique em curtir aí, se inscreve no canal para receber esses vídeo-aulas, ok? Muito obrigado por vocês tenham assistido. Estude bastante, tá bom? E assim, uma frase legal, estude com o mínimo de tempo, mas o máximo de dedicação. Então, estude, estude, bem calmo, bem calmo, não precisa se desesperar. Vai fazendo devagarinho, vai estudando com bastante dedicação, que você chega lá, no seu propósito, ok? Um grande abraço, hein? Até a próxima! Tchau!